Comigo aqui no estúdio, a advogada Rosineide Bispo. Boa noite, Rose. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e conversar com o seu público. Bom, você hoje é a central de notícias aqui em Guarulhos. Você foi impugnada pela chapa 1, né? Você integra a chapa 3. E você foi impugnada porque não tem tempo de advocacia, é isso? Sim, houve uma impugnação em face da minha candidatura dentro da chapa 3. Essa impugnação foi feita pela chapa 1, onde eles colocam que 3 anos e meio não é tempo suficiente para concorrer ao cargo na diretoria de uma subsessão da OAB. Ocorre que quando se faz a leitura do artigo da lei, onde ele traz o tempo para conselheiro e cargo nas subsessões, o artigo foi escrito de uma forma onde ele traz margem a dupla interpretações. Tanto é verdade que não só as pessoas da chapa 3, mas como outras chapas de outras subsessões, de outros locais, de outros estados, outras pessoas também teve esse entendimento de que é o seguinte, para compor o conselho na seccional, precisa de 3 anos. E o conselho, ele tem responsabilidade, por exemplo, de fiscalizar quem está na subsessão, ele tem responsabilidade de votar pelo quinto constitucional, tem responsabilidade de abrir e fechar subsessões. Então, uma pessoa que integra o conselho pode ter 3 anos. E nós invocamos na defesa a primazia da simetria, no sentido de que não é razoável que uma pessoa de 3 anos esteja fiscalizando alguém que exige esses 5 anos. Concordo. E o texto, ele também tem uma escrita ruim, e esse texto foi apresentado em 2019, que foi após a última eleição da UAB, que ocorreu em 2018. Essa alteração na lei, que o estatuto da UAB, ela é uma lei que passa pelo Congresso Nacional, e essa alteração na lei ocorreu em 2019, e de 2019 para cá, dentro da UAB, houve essa divergência no entendimento quanto ao tempo correto de fazer parte, integrando aí a subsessão dentro da diretoria. E parece um contrassenso, porque querem os jovens advogados, mas querem com experiência? É, realmente, isso daí, ele é contraditório, porque quando se fala da jovem advocacia, nós não estamos falando necessariamente da pessoa que é jovem de idade, não estamos falando de faixa etária, nós estamos falando o início daquela pessoa na carreira jurídica após a ingressão e a inscrição na ordem. Então, quando a gente entra na ordem, nós já temos uma bagagem de cinco anos dentro do campo ali, da academia de direito, nós temos ali a vivência no estágio, nós temos todo ali um trânsito dentro do mundo jurídico. E além desses cinco anos, tem aí o processo que é passar na ordem para ser realmente escrita. E aí a gente chega na ordem com três anos e meio, e aí tem aqueles que entendem que é ousadia demais você chegar aí e querer fazer parte de uma diretoria, tendo em vista que é contraditório, porque a UAB, ela fala que é a favor da jovem advocacia, do jovem que está no início de carreira ali, querendo ter o espaço no mundo jurídico. E a primeira oportunidade que tem de passar uma rasteira e tirar aí da disputa uma pessoa que é jovem, aí vamos utilizar desses recursos, né, porque a disputa está aí. Aliás, me perguntaram, vou esclarecer, a chapa 3 continua no pari, o doutor Parra continua no pari, a chapa, os demais, quem foi impugnada foi a Rosineide, a Rose, né? Sim. Foi um caso específico. É, a impugnação foi em face da minha candidatura, nós fizemos a defesa, invocamos aí a primazia da simetria e apresentamos uma tese subsidiária. Na tese subsidiária nós dizemos o seguinte, caso a comissão eleitoral, a banca julgadora, entenda que realmente eu tenho que sair da chapa, então nos dê um prazo aí para que a gente apresente uma pessoa substituta. E aí a própria edital, o regulamento das eleições, ela prevê e permite isso e nós vamos apresentar um jovem que tem 5 anos e 3 meses, o que é o doutor Nadsson, ele vai compor, vai fazer essa substituição, mas estará dentro da chapa aí representando a jovem, a advocacia, então todos esses que estão no início de carreira querendo encontrar na OAB a Casa da Cidadania que vai acolher essas pessoas que estão iniciando na vida jurídica. Olha, eu vou revelar que eu fiquei triste com a notícia, fiquei mesmo, porque você, além de representar o jovem advogado, você é uma mulher negra e acredito que veio da periferia, não é? Sim. Você carrega uma simbologia muito forte. Sim, inclusive na defesa que foi apresentada lá pelo doutor Andros, agradeço, foi muito bom, ficamos ali o dia inteiro na sede da OAB, o doutor Parra, eu agradeço também por ter me acompanhado, ele ficou o dia inteiro comigo, das 8 da manhã às 5 da tarde, tinha muito compromisso, agenda, ele deixou tudo para estar lá, a oposição não estava lá apresentando os argumentos dele, nós estávamos lá invocando nossa defesa, eu agradeço aí os dois por ter dado todo esse suporte, toda a equipe da Chapa 3, toda a diretoria que está dando esse suporte todo. E realmente, a minha candidatura, como está na defesa, que foi muito bem colocada, não trata-se de uma candidatura individual. Eu estou representando aqui dentro da Chapa 3 todo jovem que está no início da carreira, que é a advocacia autônoma, o profissional liberal, que é a advocacia artesanal, que são aquelas pessoas que não tem nas costas aí toda uma família de OAB, pai, mãe, voe, todo mundo aí que está garantindo o espaço dele na comunidade jurídica. O escritório é herdado. É herdado, nós não somos esse grupo de pessoas, e a Chapa 3 entende que esse perfil dentro da advocacia é um perfil que precisa ser abraçado, é um perfil que precisa ser integrado, e essas pessoas eu chamo para estar junto conosco, junto com a Chapa 3, e mostrar no dia 25 de novembro que a ordem precisa ser renovada, e que é uma nova diretoria, uma nova composição, que junto todos nós vamos fazer essa mudança que a OAB de Guarulhos está precisando. Ficou magoada, Rose? A mágoa, ela é um sentimento que ela traz um acúmulo de outras coisas ruins na nossa vida. Então, eu não posso falar que eu fiquei magoada, mas eu falo que eu fiquei triste, porque a tristeza é algo que eu não posso evitar de ter. Eu fiquei triste principalmente porque desde que eu entrei na advocacia, eu encontrei um discurso, e esse discurso que está sendo praticado, ele não está sendo na prática realmente feito. E eu quero até falar aqui que nesse tempo todo eu fiz ligações, conversei com jovens, visitei escritórios, e eu percebi o seguinte, a Chapa 3, o doutor Parra, ele não precisou apontar nada, não precisou xingar, não precisou bater, não precisou ser incisivo, porque a própria advocacia realmente aponta os defeitos que tem nessa gestão. A própria advocacia traz para a gente o que realmente não está certo, o que precisa ser mudado. Muito bem. Como é que você fez para se formar advogada? Eu fui bolsista ProUni, eu fui bolsista ProUni 100%, né? Eu fiz os cinco anos de faculdade com êxito, eu nunca tive exame, nunca tive DP, eu nunca tive nenhum tipo de pendência acadêmica, e no nono semestre eu prestei o exame da ordem, eu passei na primeira fase dos exames considerados mais difíceis da história da UAB, que é o vigésimo terceiro exame, que foi no universo de 150 mil pessoas, teve apenas 13% de aprovados, de 150 mil, acho que foi 35 mil aprovados nesse exame que eu fiz, eu fui contemplada, passei nesse exame da ordem, e aí depois a segunda fase, foi antes de terminar a faculdade, eu estava no semestre, a segunda fase do exame da ordem eu fiz em direito tributário, igual o doutor Parra, ele milita na área do direito tributário, e nessa segunda fase não tinha ocorrido nem a colação de grau. Então, quando eu passei na ordem, eu passei na ordem, mas eu não pude fazer a inscrição de imediato na UAB, porque eu não tinha a colação de grau, eu tive que esperar a colação de grau para poder fazer a inscrição. E foi aí nessa condição de bolsista para o UNI 100%, fazendo estágio em vários espaços, na defensoria pública também, que foi uma escola maravilhosa, e aí eu estou aqui hoje com a ousadia de querer estar numa chapa, porém sou jovem demais para isso. Eu vi um comentário ali do ex-verador Valdomiro Ramos, falando que a chapa 1 deu um tiro no pé e fortaleceu a chapa 3. Valdomiro Ramos é advogado também, tem direito a voto, 18-21. É uma opinião que respeito, foi a impressão que deixaram. A doutora Rose representa muito mais que a jovem advocacia. Maria de Fátima, comentando. Muito bem. Bom, a eleição vai ser dia 25, não é, Rose? Isso, dia 25, das 8 da manhã às 5 da tarde, na UNG, ali naquela entrada aqui. É, né? Isso, exatamente. E nós esperamos todos vocês no dia 25 para votar na chapa 3. Fala até sobre essa mudança, que antes, na última eleição, foi papel, né? Não foi voto eletrônico. É, urna eletrônica. Urna eletrônica. E a urna, ela requer cinco dígitos. Aí o número 1 é o dígito comum, 057 é o número da subseção Guarulhos, e número 3 é o número da chapa. Então, quando for digitar para votar na chapa 3, tem que digitar 10573, no dia 25 de novembro, para votar. E mostrar aí no voto a nossa indignação. Eu recebi muita mensagem de apoio, muitas pessoas procuraram. Até pessoas que vão votar em uma outra chapa aí, que eu não vou falar qual é, me ligou para falar, olha, eu estou muito indignado. E realmente a indignação foi coletiva. E eu acho que a melhor forma da gente mostrar a indignação vai ser tirando esse povo que está aí, e mostrar que precisa realmente de renovação e mudança dentro da ordem. Eu percebi solidariedade de alguns integrantes da chapa 2. Eu percebi. Sim, também teve deles, também. Agora, há rumores de que o gutismo, a Casa Branca estaria influindo na eleição. Você acredita nisso? Olha, tem rumores sobre tudo, né? Então, eu prefiro não emitir minha opinião sobre os atos do governo nesse momento, porque, além de ser advogada, todo mundo me conhece, entre aspas, como uma esquerdista, uma petista, ou anti-gutista, enfim, tem alguns adjetivos que as pessoas, elas atrelam a minha pessoa. E agora, eu, na condição de apoiadora de uma chapa, uma condição institucional, eu vou me reservar o direito de me dar opinião sobre esse governo. Você tem algo a finalizar? Eu vou finalizar dizendo para as pessoas acessarem o site Alexandre Parra, lá estão todas as propostas, e dizer que nossa campanha, ela veio numa campanha de apresentar a proposta e dizer, nós não estamos concordando com a UAB que está aí, nós queremos mudança e queremos mudar como? Com as propostas que foram construídas, com o diálogo com toda a classe, e não só com a jovem advocacia, o suporte e o diálogo vai ser feito da jovem advocacia à advocacia veterana, né? Então, é uma inclusão de verdade e essa oportunidade que nós temos de trazer essa mudança que a UAB está precisando. Bom, você continua disposta, apoiando a chapa, do mesmo jeito? Eu não estou integrando a chapa na condição de secretária-geral adjunta, eu estou como apoiadora da chapa, como, vamos dizer, o cabo eleitoral ali pedindo voto. Entusiasta. E assim, a UAB, ela é grande, ela é diversa, tem muitos espaços que serão ocupados, né? Então, a chapa ganhando, eu estarei na UAB porque estou levando uma mensagem, estou levando proposta, e é um compromisso que tem para a minha pessoa enquanto parte desse grupo, porque lá na frente, a gente na UAB, as pessoas vão me cobrar, vão falar, olha, você trouxe esse discurso, você trouxe essa mensagem, eu acreditei e dei esse voto de confiança. Então, eu também carrego essa responsabilidade de fazer a UAB mudar de verdade, de fazer a UAB ir para frente. Então, esses espaços que nós temos da UAB, que podem ser ocupados com a jovem advocacia, não só com a minha pessoa, mas todos que estarão com a gente nessa mudança. O Ítalo Oliveira dizendo que você representa muito bem a advocacia, quem mais? Flávio Chopin, tá bom. Tenho certeza que se a chapa três cora vitoriosa, a Rosineide será aproveitada, tenho certeza disso. Isso daí, eu agradeço a oportunidade de estar nesse programa, falando aí com seus eleitores, eu sou uma ouvinte do programa Radar de Notícias, que está sempre trazendo notícias para a cidade de alta relevância, informação útil e relevante que nós precisamos. Gostei da sua eloquência, tem jeito para advogada, parabéns. Obrigada. 18 horas e 25 minutos, produção, rápido intervalo.